Um dos sentimentos que mais atrapalham os alunos na vida deles, e até quem vai fazer prova, é a ansiedade, galera. Eu já fui uma pessoa muito ansiosa, era o tipo de pessoa que alguém mandava uma mensagem e falava assim, olha, eu tenho que falar contigo, mas eu vou falar depois. Eu já ficava, meu Deus, o que a pessoa tem pra falar comigo? O que deve ser? Ou seja, eu ficava sofrendo por antecedência. E muitas vezes, até na minha vida profissional, quando eu chegava em determinado patamar, eu já ficava pensando no outro, como é que vai ser futuramente? Eu não aproveitava muito o presente. Então os alunos, muitas vezes, sofrem por antecedência. Às vezes, muitas mídias falando, falta 60 dias pro Enem, falta 50, 10 dias pro Enem. Então o aluno, ele fica sofrendo por antecedência. Então o conselho que eu dou pra vocês é, tente fazer o hoje, esquecer um pouquinho do amanhã. Se tá faltando 10 dias, o que eu posso fazer hoje? Kennedy, não tem como eu estudar tudo, mas o que você pode estudar hoje? É esse o conselho que eu deixo pra vocês.